Música Nós reunimos amigos, familiares, conhecidos que gostam da causa que já trabalhavam de alguma forma, de forma independente na causa animal e nós fizemos a primeira reunião, quando nós não tínhamos nada ainda concreto e dali a gente formou um grupo, hoje nós somos 9 voluntários e o nosso trabalho principal é um trabalho de conscientização é um trabalho educativo principalmente Música Música Música